Sejam bem-vindos a mais um vídeo da equipa PDT, Portugal Drifteam. Vou aproveitar este vídeo para falar do Shotzi que tenho utilizado. YOKUM YD2 é um chassi que eu adquiri há alguns meses. É o chassi mais simples que a YOKUM tem. E é nesse sentido que eu quero fazer este vídeo. Portanto, o que é que eu quero dizer com este vídeo? A todos aqueles que estão a pensar e iniciar no Radio Control neste desporto de Drifte, este vídeo é principalmente uma mensagem e um conselho que, na minha opinião, neste momento, considero importante. Portanto, cada um gasta aquilo que quer. Ok? Portanto, cada um gasta aquilo que tem e aquilo que quer. No entanto, eu com este chassi cheguei à conclusão que não é preciso um investimento gigante para conseguirmos ter um chassi competitivo e um chassi que se consegue colocar a funcionar e a andar como qualquer outro chassi de maior qualidade. Ok? Ou melhor qualidade neste caso. Portanto, este é um chassi da YOKUM. Custa à volta de 180€. Todo em plástico. Ok? É um chassi da YOKUM. É um chassi da YOKUM. Como já tinha dito. É o YD2E. Existem outros chassis. Eu, pessoalmente, aconselho o YD2 ou o RMX ou o RRX da MST. Também ambos não ultrapassam os 200€. Portanto, são chassis que vêm sem eletrónica, super simples. Mas são chassis, principalmente os da MST, são chassis que se montam, se faz um pequeno acerto no setup. Preferencialmente, se for com alguém já mais habituado a este tipo de desporto, consegue facilmente pôr qualquer um destes chassis a funcionar lindamente. Neste caso, o chassi da YOKUM, o YD2, é um chassi um bocadinho mais complexo de se conseguir colocar com um andamento mais regular e um andamento um bocadinho mais competitivo. Mas também se consegue. Portanto, a nível de investimento, não pensem que é necessário investir centenas de euros, porque não é. Eu tenho este chassi, qualquer pessoa em Portugal pode atestar o chassi. Tem uma performance, consegue andar com chassis muito mais caros, mas a realidade é que com paciência e com calma se consegue pôr um chassi destes com um bom setup e a andar lindamente. Vocês podem constatar com os vídeos do PDT, vejam, normalmente ando com uma carroceria, um Skyline de 69, um HT, tem funcionado lindamente. Neste chassi, algumas alterações que eu fiz foi, isto tem um bocadinho a ver não com a falta de qualidade ou com alguma necessidade que este chassi, alguma exigência que este chassi tenha a nível destas alterações, mas sendo um chassi e como nós cá em Portugal essencialmente andamos em carpet, eu adicionei-lhe um mount do motor, ou seja, como é um chassi e vem com o motor em baixo e eu adquiri este mount da DC que me dá a hipótese de colocar o motor em cima. Cria um efeito de pêndulo muito maior e melhora o andamento na carpet. Mais uma vez, não é de maneira alguma essencial, isto é só uma questão do preciosismo meu e do piloto que neste caso eu achei que iria ficar melhor que o motor em cima. Mas quem não tem essa hipótese consegue perfeitamente criar um setup competitivo com o motor em baixo. A nível daquilo que eu acho o ponto mais fraco no chassi mais barato desta marca, realmente são os amortecedores. Vocês veem aqui estes amortecedores, estes amortecedores são os amortecedores que eu reaproveitei de outros chassis que eu tenho. E fiz aqui uma pequena alteração para poder usá-los. Os de origem são todos em plástico. O ponto mais fraco é realmente os horrinhos que têm tendência a enchar com a silicone e ficam muito presos. Consegue-se utilizar os amortecedores de origem? No entanto, eu conselharia a trocar os horrinhos por melhor qualidade. Se tiverem uns amortecedores, por exemplo, de um chassi TC, chassi de velocidade, serve perfeitamente. É o que eu estou a utilizar, ok? Depois foi só uma questão de molas e afinar a posição. Coisas muito simples. Atrás igual. Pronto. Epá, eu neste chassi depois fiz aqui mais algumas experiências. Mas são coisas que na realidade melhoraram na minha forma de ver. Mas são sempre situações que eu faço e que tento fazer sem ter que gastar ou ter um investimento muito alto. Fiz aqui algumas pequenas alterações. No meu caso, vocês veem aqui, para quem já conhece que possam achar de diferente, se repararem, falta-me o upper deck. E nós, no meu caso, eu não uso porque aumenta-me o flex do carro. E isso para mim é importante. Portanto, tudo o que está aqui alterado neste carro tem basicamente a ver com testes. e realmente são formas de conseguir chegar à melhor performance possível, sem ter que gastar muito dinheiro. E é isto. Um aspecto muito positivo neste chassi, que é sempre bom relembrar, no diferencial, o diferencial deste carro aguenta muito mais do que qualquer outra marca. É um facto, não há que fugir. Isto traz um diferencial muito, muito bem trabalhado. Toda a caixa, toda a gearbox, não é em satélites, o que aumenta a capacidade e aumenta a forma como aguenta uma condução mais agressiva, principalmente em cartel. Portanto, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma curiosidade, estejam à vontade, eu vou ajudar no possível. Este é o chassi mais barato da marca Yoko Omo. Tem outros, eu aconselho pessoalmente, MST, RRX e RMX. Acho que são os três chassis que neste momento, a nível de valores, se pode conseguir o mais barato possível. E funcionam. Funcionam perfeitamente. Não há necessidade de gastar centenas de euros para se conseguir um chassi competitivo. Ok? Era isto que eu queria mostrar há algum tempo. Pronto, andei a testar e a experimentar este chassi da Yoko, como poderia ter sido um outro qualquer. E, realmente, hoje posso-vos dizer que não é preciso gastar muito dinheiro para se ter um chassi competitivo. Ok? É um facto. Tem tudo a ver com procurar, tem tudo a ver com descobrir, tem, às vezes, de ter que inventar um bocadinho, mas faz parte. Faz parte. E consegue-se perfeitamente ter um chassi super competitivo e que roda tão bem e se consegue conduzir perfeitamente como um chassi de alta gama, pá, digamos assim. Pessoal, este é o review que eu considero essencial para perceberem que realmente se pode praticar radio control sem gastar muito dinheiro. Nesta vertente de drift, não é? Que existem chassis caríssimos e, na realidade, se calhar, não há necessidade de gastar tanto dinheiro para se conseguir uma boa performance. Quero deixar aqui mais uma vez, como já tinha dito no outro vídeo, para darem também uma pesquisa dela, pesquisem o canal do Rafael Monteiro. É um piloto brasileiro que tem vindo a fazer um excelente trabalho no Brasil a nível de desenvolvimento do radio control de drift. Deem uma vista de olhos. Eu deixo o link nos meus vídeos. Temos estado a fazer um intercâmbio muito bom e temos conversado bastante. Espero que, brevemente, existam mais projetos que consigamos juntar o Brasil e Portugal e os pilotos para conseguirmos realizar ideias boas. Este é o meu agradecimento a todos aqueles que têm vindo. Não se esqueçam, metam like, subscrevam, acionem a campainha. É muito importante para nós termos esse apoio. Podem fazer questões. Estamos sempre abertos. Esperemos o desenvolvimento deste esporte em Portugal. O meu obrigado da equipa Portugal Drift Team. Estamos sempre prontos para poder ajudar qualquer iniciante e para responder a qualquer questão que nos façam. Obrigado. Obrigado.